Então é dez e nove, acabou o domingo, segunda começa a obra. Ai, Jesus! Gente, começou, gente, segunda-feira. Gente, o desmaste já começou aqui no sótão também. Ai, meu Deus. Tô louca pra ver isso aqui pronto já. Gente, os pedreiros saíram pra almoçar. E eu vou subir lá em cima do sótão pra ver como é que tá. Ai, meu Deus. É, e olha a destruição. Gente, eu tenho que tirar essa caixa daí? Minha nossa. Gente do céu, tá tudo destruído. Bom, aqui era meu quarto. Alguém lembra do meu quarto, bonitinho? Deem uma olhada nos primeiros vídeos do canal. Gente, ali tem os livros. Vou ter que jogar lá pra baixo, essas coisas. Essa caixa aqui... Ai, que eu não caia, né? Meu Deus do céu. Então tá. É assim que tá o sótão. Deus, gente. Os livros que estavam aqui... Eu simplesmente joguei pela janela. Olha lá que horror. Vou ter que ir lá juntar agora. E vou pegar aquela sacola ali que é enfeite de Natal. Aqui, ó. Vou pegar meu abanjozinho. Gente, socorro. E essa caixa aqui é muito pesada e cheia de fica cassete. Só que eu vou deixar aqui. Ai, se eles destruírem a casa com isso aqui, ia usar. Se eles conseguirem tirar, melhor, né? Ai, Jesus. Agora, como é que eu vou deixar? Ó, abre, babisco. Ó, abre, babisco. Ó, abre, gurizinha. Ó, abre, gurizinha. A inscrição continua, gurizinha. Enquanto isso, eu tô aqui escondidinha num cantinho, vendo vídeo do YouTube. Porque eu não posso trabalhar, porque eu não posso editar vídeo, não posso fazer post, não posso usar o computador. Só de noite. E não vou levantar a câmera, porque o meu quarto tá um horror. Mas olha só o que tá aqui no meu quarto. Ai, Jesus. E aí que não vai. Oi, gente, é cinco e meia, seis horas, não sei o certo. Os pedreiros já foram embora e eu vou subir aqui pra ver o que que virou isso aqui. Meu Deus do céu, não tem mais casa. E nem tem onde pisar. Olha aqui. Gente, eu tô aqui em cima. Aonde era um dos quartos, não tem mais nada. E babisco está lá embaixo, tirando fotos de mim. Ai, meu Deus do céu. Agora, como é que eu volto? Olha aqui no que que eu tô pisando. Jesus. Socorro. Pronto, consegui. Ai, me espetei. Olha o que era o meu quarto. Não existe mais. Gente, é segundo dia de obra. Eu acho que hoje sai aquele piso ali que tá fazendo o teto pro andar de baixo. E o tempo tá pra chuva. Ai, ai, ai. Hoje é terça-feira, dia 30 de setembro. É meio-dia, os pedreiros saíram pra almoçar, claro, o intervalo do meio-dia. E, claro, só porque agora não tem mais piso ali do sótão, não tem mais telhado na casa, começou a chover, né? Porque, né? Lady Murphy, tinha que ser. Gente, eu ainda não apareci no blog, porque eu tô horrorosa, tá? A hora que eu conseguir me ajeitar, mais ou menos, eu mostro a minha cara. Olha isso, que horror. Gente, tá dando pra escutar os passarinhos? Eles estão enlouquecidos, pobrezinhos. Ai, gente, dó no coração, não quis filmar. Mas o que saiu de ninho no desmanche do sótão? Dó no coração, gente. Outra coisa que eu tenho que comentar é os pássaros, né? A cabana era um condomínio de passarinhos, sabe? Condomínio de pássaros. A cabana, sim, né? E, né, tinha o telhado, tinha o fogo e, entre os dois, tinha um isolante térmico. E, nesse espaço, tinha muitos, muitos ninhos de pássaros, assim. Eu acho que uma das telhas lá no bico da cabana, tava meio desencontrada, levantada, não sei. Eu sei que eles conseguiam entrar ali. Fizeram muitos ninhos. Então, quando desmancharam a cabana, que tava aquele monte de entulho lá embaixo, deu pra ver vários ninhos. Gente, que dó no coração. E no dia que desmanchou, assim, que no final do dia, aqueles pássaros, assim, voando. Ai, tá, não era uma revoada, não era o filme de pássaros de psicose lá do Whitcock. Mas tinha os passarinhos que vinham, que cantavam, que choramingavam ali. Muito dó no coração. Nos vinhos que estavam ali no chão, eu não enxerguei nenhum ovinho, graças a Deus. Mas, né, não sei. Até vou deixar uma imagem pra vocês agora, pra vocês ficarem com tanto dó quanto eu, de ter acabado com o condomínio dos pássaros. Será que ele tá preso ou ele fez um ninho ali? O que é isso? Desaforo? Como é que ele abriu aquilo ali? Ele sabe que ele tem que pagar aluguel, né? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal